Bem amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui mais uma vez, com mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar para vocês como faz a tampinha da lata de sardinha para você fazer os seus kits, para você usar na sua casa. Enfim, tem uma infinidade de utilidades. E eu recebi um comentário de um inscrito e ele pediu que eu mostrasse como faz a tampa. E eu vou usar esse pedaço aqui de uma chapa de alumínio, é um retalho que eu tenho aqui do trabalho. Aqui eu tenho a latinha, é uma latinha de sardinha, já foi higienizada, né, porque como a sardinha tem um cheiro forte, ela acaba ficando impregnada aqui na lata. Então eu já higienizei, não carbonizei essa aqui, essa aqui está ainda com a pintura original. Então é o seguinte, a primeira coisa é colocar ela em cima aqui da chapa, deixando uma borda de aproximadamente 5 milímetros. 5 milímetros é o suficiente. E com o lápis, riscar em volta da lata, né. Então vou ser riscando, bem riscadinho, porque aí fica marcado o contorno da lata. Observa que eu deixei uma margem de cá, uma margem aqui em cima e vou, com a régua, traçar uma linha reta aqui. A mesma distância do outro lado, que é aproximadamente 5 milímetros. Desse outro lado aqui, eu traço uma linha reta, justamente na borda da onde eu tracei a linha da lata. A ferramenta que nós vamos usar, eu tenho aqui uma tesoura para metal, né, é uma tesoura até um pouco diferenciada, mas qualquer tesoura serve para isso aqui, ó. A primeira coisa, você vem aqui, ó, faz um corte reto, né. Depois, o outro corte reto nessa linha do lado de fora, essa linha do lado de fora. Aqui, como eu já deixei essa margem aqui, eu não preciso cortar. Eu vou fazer pequenos piques aqui, ó, aqui, aproximadamente 2 centímetros da borda e aqui também. Viro e faço outro pique na mesma direção do outro que eu já fiz ali atrás. Aqui, na frente, aonde eu deixei uma pequena margem, eu vou fazer dois piques, aproximadamente 1 centímetro e meio um do outro, que vai ser a parte que vai, quando for fechar a tampa, ela vai parar e no final da latinha. Aí, nós começamos a cortar aqui, ó, em cima da linha, né, eu não sei se está dando para visualizar bem, mas espero que sim. Aqui, ó, aqui eu vou cortar também, em cima da linha, que é o contorno da latinha de sardinha, certo? Então, eu vou cortar até no pique, né. Vou vir aqui do outro lado e terminar de cortar. E tenha muito cuidado, porque essas pontinhas, muitas vezes, acabam ferindo a gente, acabam machucando a mão da gente, certo? Então, todo cuidado é pouco para... E qualquer ferramenta de corte, ferramenta elétrica, né, é sempre ter um determinado cuidado. O ideal aqui seria eu usar uma luva, mas como eu não consigo trabalhar muito bem de luva, né, porque ela acaba atrapalhando, mas se você conseguir, tiver a habilidade de trabalhar com luva, você pode usar. Aliás, pode não, né, é recomendável que use. Então, vamos ver aqui. Ah, sim, agora tem que terminar aqui, da onde fez o pique menor, né. E aí você vem contornando aqui. Eu tenho uma ferramenta aqui, que é uma dobradeira manual. Mas se você não tiver, você pode usar um pedacinho de madeira, e pode usar uma cantoneira de ferro ou de alumínio. Eu, porque eu tenho essa, fica mais fácil para mim fazer. Então, eu venho aqui e coloco a dobradeira em cima do risco, né, e dobro para dentro, inclinando um pouco mais e para dentro. Isso aqui é o que vai determinar que a tampa vai ficar bem aderente à latinha, certo? Então, esse aqui, o da frente, o pequeno, é o freio da tampa. Então, vamos experimentar para ver se deu tudo certo. Então, a gente vem aqui, encaixa na latinha, e ela já está pronta. Aí, o que você tem que fazer aqui, é vir com uma lima ou lixo aqui, ó, e fazer um acabamento. Mas é isso aqui, ó. Rápido, simples, e não dá trabalho para você fazer. Aí você tira aqui. Se porventura ela ficar um pouco folgada, você dobra um pouco mais essas duas laterais aqui, porque aí ela vai ficar com aderência maior na latinha. Então, é isso aí, amigos. Eu agradeço a vocês, mais uma vez, por visitar o nosso canal. E vamos tocando o canal aí para frente. Agradeço a todos que estão se inscrevendo, que estão compartilhando, e que estão ajudando o canal. A minha intenção é justamente isso, propagar o conhecimento, a prática de coisas simples, né, que acaba nos ajudando no dia a dia. Então, a todos vocês, um grande abraço, um beijo no coração, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau O que é isso?